Música Nós somos da Legião 501, é um fã clube mundial, ele é oficial pela Disney, pela Lucasfilmes, existe desde 97. Estamos em 44 países, nesses países o fã clube é dividido com uma estrutura militar por guarnições, que são os garrisons, e os squads, que são os esquadrões. Aqui no Brasil nós temos dois garrisons principais, agora está para talvez surgir um novo, mas por enquanto são dois, que é o Garrison Divisão Brasil, que é São Paulo e Sul do Brasil, e o Novo Império, que é o restante do país. O fã clube é de cunho filantrópico, onde nós fazemos esses eventos, como a Lucilene falou anteriormente, eventos geeks, eventos nerds, para angariar novos membros, para eles fazerem seu alistamento. E daí a gente parte para as ações filantrópicas do fã clube, que são doação de sangue, campanha do agasalho, campanha de brinquedos, visita aos hospitais do câncer, e por aí vai. Música 501 é um fã clube do lado negro, do lado do Dark Side e os personagens imperiais. Então a pessoa tem que escolher um traje que seja aprovado pelo 501, existe uma galeria bem grande de personagens que podem ser aprovados, tem que ser maior de 18 anos, possuir um traje oficial, e entrar em contato com o oficial de alistamento do Garrison da região. Se a pessoa tiver dúvidas qual o traje oficial, como que ela faz para comprar, ela pode entrar no 501.com, que é a página mundial oficial, ou nos Facebooks, por exemplo, a gente tem o Facebook do Garrison Brasil. A pessoa pode entrar lá em meio de mensagens, ou em e-mails, ela vai falar com os oficiais, e aí ela vai saber qual traje que ela pode usar, quem que fabrica esse traje. É importante lembrar que para entrar para o 501 não pode ser, por exemplo, você entrar em uma loja, comprar um traje lá do Vader, por exemplo, e entrar. Não é aceito. Música Entra no 501.com ou nas páginas do Facebook, procura o oficial de alistamento e tira todas as suas dúvidas. Mas a gente está sempre procurando novos membros e é sempre legal ter gente nova. Lembrando do nosso lema também, né, que é Bad Guys Doing Good. Então, garotos malvados, caras malvados fazendo o bem, né. Então é isso que a gente procura. A gente procura novos membros, né, para tanto ir em eventos para se divertir e também, principalmente, estar fazendo o bem, fazendo ações, assim, para ser exemplo, assim, para a comunidade mesmo, né. Mostrar que Star Wars não é só diversão, mas que a gente também pode estar contribuindo com a sociedade. Música 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 Música